Você foi o maior dos meus casos De todos os abraços O que eu nunca esqueci Você foi dos amores que eu tive O mais complicado E o mais simples pra mim Você foi o maior dos meus erros A mais estranha história Que alguém já escreveu E é por essas e outras Que a minha saudade faz lembrar De tudo outra vez Você foi a mentira sincera Brincadeira mais séria Que me aconteceu Você foi o caso mais antigo O amor mais amigo Me esqueci De tentar te esquecer Resolve-te querer Por querer Decidi te lembrar quantas vezes Eu tenho a vontade Sem nada perder Você foi toda a felicidade Você foi a maldade Que só me fez bem Você foi o melhor dos meus planos E o pior dos meus planos E o pior dos enganos Que eu pude fazer Das lembranças Que trago da vida Você é a saudade Que eu gosto de ter Só assim Sinto você bem perto E de mim Outra vez Outra vez Outra vez Outra vez Outra vez